Esse caso que nós estamos falando agora e mostrando, esse casal teria começado a discussão em casa, o homem então deu uma cabeçada no nariz dessa mulher que chegou a quebrar. Eles foram então até um cais, uma unidade de saúde, só que lá ele obrigou a mulher a mentir, dizer que era uma outra situação. Só que o pessoal do cais percebeu que a mulher estava um pouco nervosa. Depois de uma conversa então eles decidiram acionar o pessoal da Romu, chegaram lá no local e acabaram descobrindo que a história não tinha nada a ver com aquela que eles estavam contando ali. O Wagner está comigo aqui. Wagner, é uma situação realmente que chamou a atenção de quem estava na unidade de saúde e essa atenção foi fundamental para a prisão desse agressor. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Fred. Boa noite, Silvia. A todos que nos assistem. Sim, é uma equipe multidisciplinar, treinada para isso. Os funcionários do cais treinados para isso, acostumados a lidar com pessoas, viu que tinha alguma coisa diferente, acionaram o pessoal da segunda regional. Eles foram até lá e nos acionaram. Chegamos para dar apoio, conversamos com essa mulher, ela insistiu que teria primeiro caído de moto, depois falou que teria sofrido um acidente no carro, o carro estava no local intacto. Foi aí que nós decidimos conversar com o marido e ele não demorou muito a confessar que teria dado uma cabeçada no rosto da esposa, quebrou o nariz dela e o rosto dela, além do nariz, estava bastante machucado. Agora, chama muita atenção, né, Wagner, a gente saber que chegando lá no local, essa mulher naturalmente estava muito nervosa, estava muito acuada e eu tenho certeza que ao momento que ela falava dessas agressões, ela sempre pensando nesse companheiro que estava ali do lado, que ela podia continuar apanhando mais. Ela chegou a relatar que isso teria sido a primeira vez ou já tinham agressões anteriores? Não foi a primeira vez, até porque ele já tem passagens pela polícia no incidente em que ele foi preso por embriaguez ao volante, vias de fato e também por dano vinculado a esse relacionamento. Não, então, temos certeza que não foi a primeira vez, esperamos que seja a última. Ele foi preso, autuado na delegacia da mulher, saiu sob fiança de três mil e poucos reais. Nós sabemos que, infelizmente, Fred, a todos nos assistem, a reincidência na volta desses relacionamentos é muito alta, então nós não estamos aqui para julgar isso e até preocupávamos na questão da época da pandemia, as pessoas mais confinadas em casa, aquele racionamento mais contínuo, tinha aumentado essa questão aí de agressões e de brigas. Infelizmente, nós estamos voltando aí ao novo normal depois da pandemia, mas o que se sente é que tem aumentado essa violência ou as pessoas decidiram, enfim, denunciar. Esse é um caso que nós estamos mostrando, mas nesse feriado prolongado nós tivemos outros quatro que nós atendemos, todos com violência extrema contra as mulheres e sempre elas saindo machucadas, lesionadas, e o grave é que na grande maioria elas acabam depois nem querendo a medida protetiva.